A Câmara deve criar uma comissão especial para analisar projetos de lei que propõe a legalização da maconha. Na reportagem que você vai assistir agora, fomos ao Estado americano da Califórnia. O primeiro que regulamentou o uso medicinal da maconha, você vai conhecer uma médica que há 15 anos trata de pessoas com o princípio ativo da cannabis. E um paciente que planta o próprio remédio. Há 200 anos, médicos ingleses descobriram que na Índia e no Tibete era comum o uso da planta da maconha como remédio. Aqui no Ocidente, até os anos 1950, farmácias vendiam produtos à base de cannabis, nome científico da planta. A partir de 1970, países como o Brasil seguiram o exemplo do governo americano, proibindo o uso e o cultivo. Duas décadas depois, a proibição começou a ser derrubada nas urnas pelos eleitores. Desde 1996, quando os eleitores resolveram legalizar o uso médico da cannabis aqui na Califórnia, ela vem substituindo a maioria dos remédios que as pessoas tomam depois de uma certa idade. Para dores, insônia, depressão e outros males. 15 anos atrás, eu vi meus primeiros pacientes que vinham especificamente para eu evaluá-los por marihuana médica. A doutora Hania ficou famosa em São Francisco com sua clínica que recomenda maconha. Ela diz que mesmo pessoas mais conservadoras estão recorrendo ao remédio natural, até para amenizar efeitos de doenças ainda sem cura, como o mal de Alzheimer. De 10 anos atrás, as pessoas estavam desesperadas por vir comigo. Eles estavam preocupados por isso. Eles estavam preocupados pelo estigma que se conecta a usar a marihuana. Isso não é tão verdade mais. Este é James Locke, um paciente que recebeu do seu médico a recomendação para usar maconha medicinal. Ele sofre de dores crônicas por causa de um acidente que o deixou com pinos de metal na perna. Em vez de comprar, ele planta sua própria maconha, para consumo próprio e de sua família. Tudo dentro da lei. Eu o creio porque eu encontrei, sabe, uma coisa, quando eu era jovem, era o preço. E então foi divertido crescer. E eu poderia crescer melhor marihuana do que eu estava comprando. Então isso me fez muito mais importante. Por que você usa marihuana? Eu o uso para a extensão que eu tenho na minha perna. E isso relieves pain e também relieves a lot of the tensões que estão na minha perna. Eu geto-tec-migraine headaches de quando eu hit meu head no pavimento um pouco de pavimento. Isso helps relieve that. E eu tenho sido told por médicos que isso é muito útil. Então, esses coisas, e along com alguns outros outros, é, você sabe... E isso definitivamente relaxa me. Eu tenho encontrado que eu acolhava minha perna também. Não porque isso aumenta físicamente, mas relaxa me, então isso aumenta minha perna. Então, isso é legal, eu acho. Isso é para mim, porque eu tenho um permissão de crescimento de california e uma licença. E minha esposa tem uma licença e o filho também. Então, nós conseguimos crescer o suficiente para nos proporcionar. Para a toda a família? Sim, sim. E, na verdade, isso é só, provavelmente, eu posso crescer duas vezes mais ou mais. Eu tento não ser abusivo com a situação. Cada vez mais gente na Califórnia está trocando remédios de farmácia pela planta caseira. A experiência americana tem impacto no resto do mundo, inclusive no Brasil, onde o Congresso já entrou no debate. Hoje, o mundo inteiro, os governos do mundo inteiro discutem qual a melhor forma de combater o tráfego. E há alguns países que encontraram na liberação desta forma. A Suécia é liberada, Portugal é liberado, o Uruguai acabou de liberar a maconha, os Estados Unidos, quase todos os Estados estão liberando para fins medicinais e outros liberam. Portanto, o Brasil tem que entrar nesse debate. É inadmissível, quem fala em legalizar a maconha precisa rever com urgência. Os países que fizeram isso revisaram. O Uruguai ainda nem instalou e o Uruguai, em dois, três, quatro anos, vai revisar também. Maconha faz mal. Ela, maconha, já é uma droga lesiva. Ela destrói as pessoas, não como craque, mas ela, propriamente, é lesiva. O que é aprovado, que nós temos resultados muito bons, muito positivos, são substâncias que se extraem da maconha, como o canabidiol. Os resultados do canabidiol em doenças como epilepsia, de difícil tratamento, são maravilhosos. Isso já deveria estar nas farmácias. Mas nós temos que deixar claro, isso são propriedades da maconha. Não é a maconha toda. A maconha tem mais de 300 substâncias. A gente não sabe exatamente o que essas outras substâncias fazem. Sem defender nenhum lado nem outro, maconha faz mal, faz sim. Não existe nenhuma droga que ela é benéfica 100%. Faz mal, faz. Outra discussão é, então temos que proibir, criminalizar? Particularmente, eu acho que não. No Senado, um projeto que propõe a legalização já recebeu do relator Cristóvão Buarque uma indicação favorável para o uso médico. Na Câmara, dois projetos de lei também propõem a legalização. Um é do deputado Eurico Júnior, do PV do Rio. Ele quer permitir o plantio e o consumo pessoal, inclusive para tirar o lucro dos traficantes. Outro é do deputado Jean Wyllys, do PSOL de São Paulo, que defende a legalização para uso médico e também para uso recreativo. Os dois projetos serão analisados numa comissão especial, cujo relator pode ser o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. No Panorama da semana que vem, você vai assistir a segunda e última reportagem sobre o uso do princípio ativo da maconha para fins medicinais. Vamos conhecer um consultor de empresas que ajuda as pessoas a abrirem o próprio negócio neste novo ramo da economia americana, que está movimentando bilhões de dólares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.